Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no TecAlerta e hoje eu trago o unboxing para vocês do fone Bluetooth Pamunano da Padmate que diga-se de passagem, é especialista em fazer fone Bluetooth tanto para Android quanto para iOS Bora fazer o unboxing e primeiras impressões, bora ver o que foi que a Padmate colocou aqui dentro da caixa, hein? Se liga aí! Pessoal, aí na descrição vai ter os dados de rastreio, de entrega, quanto foi que saiu da China, quanto foi que chegou no Brasil e eu lembro o seguinte, o prazo para entregar para São Paulo é muito mais rápido do que para entregar para o Nordeste Eu sou aqui de Recife, Pernambuco e me conta aí nos comentários de onde você é, que eu vou deixar lá em coração, tá galera? Bora lá então, tá aqui Pamunano Olha galera, a caixa dele é desse jeitinho aqui, tá? Tem esse efeito aqui, quando bate a luz Tem Bluetooth 5.0 e chip da Qualcomm APTX Esse chip aqui, ele te dá uma conexão muito mais rápida e muito mais estável Belezinha? Olha aqui galera, o verso tem mais um logo da Pamunano aqui, do outro lado informações E aqui ó, olha só pessoal, temos também mais algumas informações importantes Você liga aqui ó, Bluetooth 5.0, chip da Qualcomm APTX e PX6 à prova d'água Para quem gosta de correr na chuva ou para quem transpira muito, é uma mão na roda Porque não precisa tirar o fone quando começar a chover ou quando começar a transpirar demais Além disso, temos aqui pessoal, a bateria dos earbuds duram aí 6 horas de reprodução, tá? Agora aqui ó, se você tá vendo aqui esse número 21, isso aqui é a bateria total somada com a do case Então o case tem aí 21 horas de música somado com as 6 dos earbuds, dá um total de 21 Quando você for colocar para carregar, ele aceita o carregamento via wireless, isso é muito bacaninha, tá? Essa área branca aqui galera, a Pamun podia ter colocado aqui explicando para a gente como operar os earbuds, né? Aqui faltou isso, eu acho que eles poderiam colocar a ilustraçãozinha aqui, né? Como é que usa, como é que faz A gente vai aprender junto aqui no vídeo de hoje, tá? Caso você queira comprar, o link do vendedor vai estar na descrição Aproveita que o dólar dê uma despencada, corre para comprar o seu Belezinha? Olha só galera Para você abrir, tem esses lacrezinhos aqui ó Primeiro lacre aqui e o segundo lacre aqui, tá? É bem tranquilo Tirou aqui, você empurra, né? Olha só, é fácil em teoria, né? Na teoria tudo é fácil Tá saindo não, saiu, agora saiu Olha aqui galera, essa aqui é a caixa, né? Uma caixinha, né? Bem, tem uma textura bem legal para você guardar o seu dispositivo A tampa é emantada, olha aqui galera Ó Para dar um presente aqui, é muito massa, né? Olha a caixinha como é Bacaninha Abriu aqui, olha pessoal Olha o cuidado que a Padmate tem com seus produtos Isso aqui realmente é sensacional, tá? Aqui estão os earbuds Aqui está o case Para você tirar, você puxa aqui assim no cuidado, tá galera? Olha só Tira o case A gente vai tirar os earbuds Opa, já tirei aqui a pontinha, né? Vamos tirar os earbuds Com todo carinho do mundo Que ele não quer sair Opa Vai sair É difícil para tirar, tá galera? Olha só Não consegui tirar não Vamos aqui outro Vamos dar o dedinho pequenininho aqui e puxar Pronto Opa, está saindo Difícil de tirar, hein? Poxa Podia colocar mais fácil aí, hein Padmate? Facilita a nossa vida aí, pô Ó Ainda não consegui tirar Tá difícil Eu vou ter que terminar lascando a caixa Deixa eu tirar aqui, peraí Não façam isso em casa, tá galera? Não façam isso Isso aí que eu estou fazendo Mas não façam isso em casa Pronto, tirei Finalmente tirei Olha só Está aqui o case e os earbuds A gente tem o que mais aqui dentro Olha pessoal Temos aqui Um gift box Que eu já vou ver o que é Né? E não tem mais nada na caixa, tá? Vou colocar aqui E vamos ver o que a gente tem aqui No nosso gift box, tá? Olha Esse gift box aqui A gente vai abrir E nós temos Uma bolsinha de couro Muito top Isso aqui é característica da Padmate Tá? Ele sempre coloca essa bolsinha de couro Pra você guardar os seus earbuds Isso aqui é um cuidado a mais Temos também aqui, galera Manual do usuário A gente vai aprender como utilizar aqui os earbuds, né? Olha só Bem tranquilo Pode dar pra colocar pra carregar O formato dele aqui Massa Temos aqui um cartãozinho Da Padmate, né? Olha, esse cartãozinho aqui, pessoal Ele te explica como é que você vai usar As borrachinhas sobressalentes, tá? Olha só São vários modelos, né? Olha que bacana Daqui a pouco eu mostro isso aqui pra vocês E temos aqui o cabo USB tipo C Olha aqui, ó USB tipo C Muito bacaninha E também aqui as borrachinhas extras Essas borrachinhas extras, galera Ela vem aqui bem diferenciada, tá? Aqui eu tenho Deixa eu abrir aqui A primeira borrachinha extra É bem difícil pra tirar Olha Bem transparentezinha Opa Olha, pessoal Aqui nós temos Essas semi-transparentes Vocês estão vendo que ela está quase translúcida? Está vendo aqui, galera? Eu vou te explicar já já Por que isso aqui, tá? E aqui temos as outras borrachinhas Olha só Essas outras borrachinhas Elas são mais diferenciadas, tá? Olha, galera Vou te mostrar aqui Se liga nisso aqui Olha Essas borrachinhas Elas não são transparentes Você sabe por que isso, galera? Olha só Eu vou te explicar Essas borrachinhas Não transparentes aqui Diferente das transparentes, galera Se liga nisso aqui Elas têm O isolamento passivo maior Do que as borrachinhas transparentes, tá? Então se você vai fazer Atividade física E quer um isolamento total Esse isolamento passivo Em ambiente controlado Como academia Ou dentro da sua casa Você pode trocar por essas borrachinhas aqui Agora se você corre na rua Precisa ouvir um pouquinho O barulho do ambiente, galera É indicado Essas borrachinhas aqui, tá? Porque ela não vai isolar o seu ouvido Completamente Você ainda vai escutar O que está acontecendo na rua Tá, pessoal? Isso aqui faz toda a diferença Para o isolamento de ruído E para a sua segurança também Belezinha? Bom E aqui Temos O case Olha, pessoal Deixa eu afastar aqui Para ficar bem limpinho Para a gente ver Olha, galera Aqui nós temos O case, né? Está bem plastificadinho Você tira aqui A tampinha Se liga nisso aqui Olha aqui, galera Esse case aqui Tem uma bateria de 450 mAh, tá? Isso te dá 15 horas de reprodução Vamos abrir aqui a tampinha Olha só Está aqui, ó Tem uns luzinhos indicativos aqui Que não se acenderam Mas bora ver se elas acendem Quando a gente coloca os earbuds Então, vamos ver Bora colocar aqui Isso mesmo Elas acendem Olha, galera As luzinhas aqui acendem Não sei se dá para ver Tem dois pontinhos aqui São quatro luzinhas, tá? 25, 50, 75 e 100% Olha só Aqui no verso Temos a entrada Para você colocar o carregador O carregador USB-C E ele também aceita carregamento Via wireless Olha que bacana, galera Olha que massa Encaixa perfeitamente aqui na sua mão E aqui também, ó Olha como é bonitão Muito bonito Quando você abre o case aqui, galera Olha só As luzes aqui também acendem Quando você coloca os earbuds Olha aqui, ó Mostrando o nível de bateria, né? Ah, na verdade, aqui é um espelho, tá? Isso aqui é um espelho Um vazadinho Mostrando o que tem aqui dentro Tá? Então está carregadinho aqui, pessoal Bem identificado L e R Aqui, ó Vou mostrar para vocês L e R E olha só, galera Muito top Muito bonito, né? Parece um robô, né? Não parece um robô? Legal demais Bom, os earbuds Propriamente ditos Eles têm uma bateria de 45 mAh Cada um Tá, galera? 45 mAh Isso vai te dar 6 horas Alguém de música No volume moderado Eles vêm com as borrachinhas Translúcidas Que é aquele que eu te falei Que não tem isolamento De ruído Passivo Total Tá bom? A Padmei já está pensando Na sua segurança Aqui embaixo Ficam os sensores De carregamento Que são bem identificados L e R E olha só, galera Que top Que bacana, né? Aqui ficam os microfones Olha só Legal, legal Pra caramba, né? Galera Eles têm os codecs de áudio AC e SBC AC é pra quem usa iOS Né? iPhone, enfim E o SBC é pra quem usa Android Ou seja, você tem os dois codecs Além disso Tem outro Também outro chip Que é o Qualcomm QCC3020 Que dá uma conexão Muito mais rápida E muito mais estável Com baixa latência Isso é bacana demais Bora testar aqui O conforto dos earbuds Ó O que é que eu percebo aqui, galera? Bom Ele me dá esse isolamento De ruído passivo Bacana Tá? Tá bem fixo no meu ouvido Ó Não cai Eu sinto a segurança, né? Com os earbuds de borrachinha Fica muito mais seguro Pra você utilizar Não cai, pessoal Não cai de jeito nenhum Deixa eu mostrar pra vocês Aqui do lado, né? Olha como ele fica Fica dentro do seu ouvido Olha aqui Aqui agora O Direito Né? Bom Em relação ao conforto Ok Eu gostei Gostei também Desse isolamento De ruído Passivo Que ele já tem Tá? Então Se eu quiser um isolamento maior É só eu trocar Pra outra borrachinha Aquelas borrachinhas brancas Mas Menos translúcidas Bora agora fazer o teste de conexão Ouvir uma musiquinha Eu quero saber Não adianta de nada ser bonito Se ele não tem um grave potente Se a qualidade do áudio Não é boa Né? Então bora fazer aqui o emparelhamento Né? Eu quero fazer aqui o emparelhamento Junto com vocês Tá? Bora postar aqui Vamos ligar o meu bluetooth Deixa eu colocar aqui Já apareceu aqui Galera Já apareceu na hora Tá? Não tem muita cerimônia não Ele já acha aqui Bora fazer aqui A conexão Olha aqui Pão nano Você aperta pra conectar E bora ver Ele vai emparelhar Pede pra gente emparelhar Ok Deixa eu botar pra cá Vamos emparelhar Certo? E olha só Pessoal Tá emparelhando aqui Ok Tudo bem Emparelhado Bateria 70% Aqui ele mostra o nível de bateria Tá? Ele pegou aqui o codec O Qualcomm APTX Estão vendo aqui galera? APTX Essa conexão muito mais rápida Muito mais Estável Agora bora ouvir as músicas Né? Vamos ver aqui Como é que a gente aprende A operar esses earbuds Porque Não vem dizendo nada na caixa Né? A gente tem que ler o manual Olha só Direito e esquerdo Vamos ver Olha o drop Uhul Galera É muito grave É como se você estivesse Com dois subwoofers no ouvido Galera Na moral Se você está procurando o fone bluetooth com grave Pambu nano Pequenininho mas potente Galera Que pancadão Hein? Bom No manual Bora ver como é que a gente A gente usa aqui Galera Se liga nisso aqui No manual Deixa ele focar aqui Toda a operação Vai ser no direito Tá? Com clique Play Pause Para adiantar a música Duplo clique Para você responder chamada É um clique E para você negar Dois cliques E aqui para você aumentar o volume E vamos lá Bora fazer o teste Do aumentar o volume Né? Ele diz aqui que é só tocar e segurar Ah Vou deixar aqui a música rolando Ó Diminuir o volume Você aperta e segura Tô diminuindo o volume Colocando no chão Ó Volume do mínimo Agora vou aumentar o volume Segura o direito Olha galera Só apertar e segurar no direito Que ele aumenta o volume Ó De novo Esquerdo Eu aperto e diminui O volume Né? Olha Legal Bem tranquilo Né? Bem fácil Pra gente chamar assistente virtual São três toques no esquerdo Ó Olha aqui Tá vendo galera? Chamou assistente virtual Ah Pra eu adiantar a música São dois toques no direito Vamos lá Olha Adiantou a música Tá vendo galera? Entra uma propagandinha aqui Deixa eu passar aqui Essa propaganda Deixa eu sair aqui Vamos de novo Ó Tá vendo galera? Dois toques Adianta a música Vem comigo ó Tá vendo galera? Ah O ponto negativo É que ele não volta a música Se eu der dois toques No esquerdo Olha o que acontece galera Não acontece nada Ele dá pausa Tá vendo? Ele chama assistente virtual É uma pena Esse é um ponto negativo Que eu acho que deveria ter a função Pra você retroceder a música E eu acho que nove Nove Nota nove e meio né? Nove e meio Pra ele por causa disso Galera Mas tirando isso Que graves Sensacionais Que Médios e agudos Bem equilibrados Galera A Padmate Ela tem essa característica Fones bluetooth Com muito grave Isolamento de ruído Muito bom Pra você ter imersão máxima Quando você estiver ouvindo música Ou quando você estiver Assistindo algum filme Né galera? Filme com explosão Filme com Muitas coisas acontecendo Ao mesmo tempo Né? Você vai pegar toda Essa ambiência Belezinha galera? Então Esse é O Pamu Nano Caso você queira comprar o seu O link do vendedor Vai estar na descrição Aproveita que o dólar Dei uma despencada Tá lá Quase chegando a cinco reais Pra você comprar o seu A gente não sabe Quando o dólar vai subir de novo Hein? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Explode esse like aí Se inscreve no Tec Alerta Ativa o sininho de notificações Pra não perder os próximos vídeos E agora Eu deixo vocês Com esses dois vídeos aqui Escolhe esse Ou esse Porque eu vou ficando por aqui E você Fica Tec Fica Alerta Falou galera